Traz para o Matheus Vital, Clayson no cruzamento, bola para dentro da grande área, olha a chance do gol, faz milagre com o pé Gatito! Milagre de São Gatito! O Gatito usou o pé direito para evitar o gol de empate! Fim de jogo no Engenhar, o Gatito desaba! A torcida levanta, o Botafogo vence! Não pode ver o Botafogo jogar, mas... Salve Família, mais do Jogo da Cota, o Botafogo e o Corinthians! Hoje vamos ganhar, temos que ganhar, se a gente quiser continuar na Série A! Então é isso aí, fala aí, irmão, qual a expectativa por hoje? Não tem jeito, irmão, hoje é 2x0 nós, se perder a gente tá ferrado, tem que ganhar a obrigação hoje! Tem que ganhar! Tchau! Transcrição e Legendas por QTSS 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 Música 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 O Gatito Zoom pé direito para evitar o gol de empate Caralho, é Gatito, pô! Gatito, 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 Gatito Ficou, acabou Acabou! 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 É Gatito Ponto, é Gatito, Gatito, Gatito! Cate todos, cate todos, cate todos, cate todos Sem ter porquê Confedeja, confedeja o teu dofre O teu pena, o seu amor, o traição A quem sente deu a mão O seu amor, o traição A quem sente deu a mão Chora, não vou lutar Chegou a hora O meu machino Ligou comigo Sem ter porquê Confedeja, confedeja o teu dofre O teu pena, o seu amor, o traição A quem sente deu a mão O seu amor, o traição A quem sente deu a mão O melhor boleto do Brasil que a tinta O traque palito É o melhor boleto do Brasil que a tinta A gente não cai, porra Não vai cair, caralho Não vai cair, caralho Isso aqui é Botafogo, caralho Não vai cair, não vai, porra